Ontem o dia foi agitado em Brasília com as seis mudanças anunciadas pelo governo de Jair Bolsonaro e para falar mais sobre essas alterações e a relação com o Congresso a partir de agora está conosco o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Mais uma vez, deputado, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia. Deputado, a leitura que se faz é de que o presidente Bolsonaro fez algumas alterações para acomodar aliados e pessoas ligadas ao centro no Congresso Nacional. Até que ponto que isso vai se refletir em uma melhor relação do Executivo com o Legislativo? Bem, as mudanças foram feitas para atender a uma necessidade da crise da Covid. Na verdade, toda a ação do presidente Arthur Lira foi uma cobrança de postura do governo em relação à Covid, alegando que o ministro Ernesto Araújo não tinha condições de conseguir antecipação de calendário de entrega de vacinas, tanto na China quanto nos Estados Unidos, por conta de um passivo de relacionamento anterior, e provocou esta mudança no Ministério das Relações Exteriores, que acabou culminando com um conjunto de mudanças para a acomodação dos senhores ministros e das demandas dos senhores parlamentares. Então, eu acho que foi um movimento muito bom no seu conjunto, facilita a articulação política e nos dá esperança de antecipar a vacinação no Brasil. Agora, deputado, a pergunta de Brasília, José Maria Trindades. José Maria. Muito bom dia, líder. Olá, líder. Já está no diário oficial, mudança importante. O governo muda a cara e o coração. Daqui para frente, o que será diferente? O que esperam os senhores com esta interlocução da deputada Flávia Arruda na Secretaria de Governo, que traz à Câmara o Laerte Bessa, o seu suplente? Ela, Flávia Arruda, é muito competente, mostrou agora como presidente da Comissão do Orçamento uma excelente articulação. É uma deputada que mora em Brasília e, portanto, sete dias à disposição da articulação política, que realmente não tem dia. Então, eu acho que vai ser muito importante que ela tenha essa assunção à Secretaria de Governo. O ministro Ramos permanece no Palácio, numa sala ao lado dela, na Casa Civil, o ministro Ramos já também estava bem, vamos dizer, habituado a esta articulação política, com bons resultados, votamos muitas coisas importantes esse ano. Votamos, logo no início, Banco Central Independente, Câmbio, PEC com ajuste fiscal muito forte, PEC emergencial. Depois votamos lei do gás e saneamento. Então, tem sido muito produtiva a relação do governo com o Congresso Nacional. Deputado Ricardo Barros, agora a pergunta de Diogo Schelp. Bom dia, deputado. Deputado, qual é a sua avaliação da troca que foi feita no Ministério da Defesa? Havia algum motivo concreto para a insatisfação do presidente em relação a Fernando Azevedo? Ou é uma tentativa do presidente de ter maior influência sobre as Forças Armadas? Não, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Foi apenas um movimento de acomodação. Como o Ramos foi deslocado para a Casa Civil, o Praga Neto foi deslocado para a Defesa. E alguém tinha que sair. Então, saiu o ministro Fernando. Mas eu nunca tinha ouvido qualquer reparo a conduta dele no Ministério da Defesa. E, deputado, o presidente, o senhor sabe, já vinha ensaiando essas mudanças todas faz um tempo. Por quê? E qual o clima esperar agora? Quais são as novas ordens do presidente com a equipe ministerial reciclada? Bem, nós vivemos o presidencialismo. Então, o comando é do governo. Os ministérios executam o comando do governo. Então, nós esperamos agora, especialmente nas relações exteriores, que possamos avançar na antecipação do calendário de entrega das vacinas já compradas. O ministro Pazuello deixou compradas 500, 600 milhões de doses de vacinas. Então, isso está contratado. Basta que a gente consiga entregar. A Covaxin, por exemplo, tinha 8 milhões de doses para entregar este mês. A visa não autorizou ainda a importação. A Sputnik também, a visa também, não avançou com a liberação. Nós só temos três vacinas no Brasil liberadas até hoje. Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Então, também estamos muito limitados na nossa capacidade de antecipar o calendário vacinal. Mas o que se espera é que esse conjunto de forças do governo agora atue com o Vinícius Marcelo Queiroga, mas no sentido de antecipar a vacinação, que é a palavra de ordem para o ministro Queiroga, também cuidar da falta de leitos e utensílios. Deputado, no âmbito do Congresso Nacional, o que é possível esperar? Estamos praticamente já no mês de abril. É possível que reformas como reforma tributária, reforma administrativa, saiam finalmente do papel ao longo desse ano? Porque é consenso que mudanças como essa não ocorrem no ano eleitoral como 2022. É possível, pelo menos na Câmara, essas duas matérias estarem aprovadas nesse ano já? Sim, reforma administrativa, com certeza, votaremos rápido. Reforma tributária mais complexa, ainda não se decidiu se começa pela Câmara ou pelo Senado. Se começar pela Câmara, é mais rápido que o deputado Aguinaldo Ribeiro ter o oratório pronto. Se for para o Senado, temos que aguardar um relator formar um relatório e daí iniciar a discussão. Eu defendo que comece pela Câmara, porque isso nos dá agilidade. Zé Maria? Ministro, desculpa, o senhor já foi ministro da Saúde, né? Eu queria exatamente perguntar sobre esta nova atuação do ministro Marcelo Queiroga. O senhor já vê alguma possibilidade de mudança imediata nesta relação com os governadores? Com certeza, Luiz, o Queiroga está fazendo uma boa interrupção com todos os endereços, pedindo apoio da comunidade científica, fazendo uma interrupção muito efetiva, também com o Parlamento. Eu acredito que ele vai fazer esforço necessário para resolver isso. As respostas dos governadores, como é que eles estão? Os governadores têm autonomia. Olha, vou deixar claro uma coisa. Aqui no Brasil, manda o prefeito. Ele é o gestor da saúde na ponta. Ele que decide. Quando você vai ser vacinado, quem te dá a injeção, a vacina, é um funcionário da prefeitura. Não é do governo nem da União. Então, o lockdown, isolamento, tudo é decisão do prefeito. Esse dia o governador mandou fechar as praias, os prefeitos não fecharam. Então, no fim, quem manda mesmo é o prefeito. São 5.600 municípios em situações diferentes de estrutura de saúde e de nível de contaminação. É adequado que seja assim. Cada um dá uma medida que precisa na sua cidade. Não haveria uma medida nacional, igual para todos, que fosse justa. Então, é melhor que seja dessa forma. Eu não vejo problemas no relacionamento com os governadores. Eles, obviamente, estão tentando que haja uma decisão nacional de lockdown para que eles não fiquem com o ônibus de fazer o lockdown. Porque o lockdown tem os que gostam, porque estão sendo protegidos, e os que não gostam, porque estão deixando de poder ganhar o sustento da sua família. Diogo? Deputado, como que vai ser resolvido esse embrólio do orçamento, que veio com vários penduricalhos, coisas que são nada factíveis e serem colocadas em prática. Qual vai ser a solução para isso? O orçamento será aplicado com o tanto de gasto, não tenho dúvida disso. Botar o orçamento é a maior responsabilidade do Congresso Nacional. Mas é atribuição do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que faz o orçamento. A equipe econômica encaminha e o Congresso decide. Então, não há essa questão do é, não é aplicável. Isso nunca aconteceu. Todos os anos a gente termina o orçamento em ordem. E terminaremos nesse também. Se precisarem fazer ajustes ao caminho, serão feitos. Mas o Congresso sabe o que fez, botou o orçamento, e ele será executado dentro das diretrizes do Congresso Nacional, porque essa é a regra. Decidir aonde se gasta o dinheiro dos impostos da população é atribuição do Congresso Nacional. E, líder, o pedido de demissão de Ernesto Araújo teria puxado a fila para todas essas outras trocas, né? O que se espera agora que o novo ministro da pasta faça para melhorar essas relações que vêm sendo criticadas? Bom, eu iria aos Estados Unidos, iria à China, iria à Índia. Porque isso é uma demonstração material, real, palpável do esforço que está sendo feito para antecipar vacinação, né? Ou não, nós já temos, né? O calendário contratado está contratado. Se a gente consegue antecipar, ótimo. Então, eu faria um movimento efetivo, claro, para a nação brasileira, de que sim, o Brasil quer priorizar a antecipação de vacinas. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Um abraço. Um abraço.